Olá, queridos! Você sabe a importância de cuidar de seu Zé Pilintra, né? Seu Zé Pilintra é um guia, um mentor que nos ajuda muito. Eu tenho aqui, perto da porta de entrada da minha casa, sempre um cravo vermelho na intenção do seu Zé Pilintra, oferecido a ele. Quando eu coloco essa flor chamada cravo vermelho na porta de entrada, próximo, eu estou dizendo assim, ó seu Zé Pilintra, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida de todos que eu amo. É ali, eu deixo sempre lá, naquele cantinho. É um jeito de ter a porta da minha casa, toda a minha casa, protegida na força de seu Zé Pilintra. Se você está aí, precisando de ajuda, não sabe direito como fazer, já aprendeu agora, né? Pegue um cravo vermelho e coloque na intenção de seu Zé Pilintra aqui, ó, na porta de sua casa. Quando secar, você pode ou jogar no lixo, ou depositar em uma praça, um jardim, um lugar que tenha vez. Boa sorte! Que seu Zé Pilintra te proteja das maldades e abra os seus caminhos.